Olá para todos, aproveitem essa partida inusitada em que tudo parecia que ia dar errado, mas nos momentos finais, acontece uma reviravolta de cair o c*** da bunda. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Beijos e fiquem com o vídeo. Não sou bom de nurse. E eu não tenho perk nenhum para ela, olha lá. Ela é forte para porra, a nurse é forte, mas tem que saber jogar. Então, mano, tipo, você pega, por exemplo, ainda mais que eu estou jogando sem perk nenhum, dois perks basicamente, level 1. Se eu pego uns caras com lanterna e os caralhos, os caras mais coordenados, que sabem dar olé, mano, acabou, eu não faço nada. Ah, pelo menos o povo está sem prestígio e não tem ninguém com uma lanterna na mão. Uma raça mesmo, vai. Só com os perks e a vontade. Ai, que mapa é esse? Complexo subterrâneo, subterrâneo, será que é aquele mapa de Stranger Things? Pô, eu não sei dizer se esse mapa é bom ou não para killer. Ah, eu não consigo atravessar. Mas que pôr de mapa é esse que eu não consigo usar a habilidade dela? Vem aqui, vem. Ai, mas a nurse é muito lenta. Gente, como essa bicha é lenta. Nossa, aí eu fiz uma cagada absurda, hein. Ai, acertei. Não derrubei. Nisso o nego já vai fazendo mil e outros gerador. Eu estou te ouvindo, meu querido. Estou te ouvindo gemer. Vem cá, vem. Nossa, mas a nurse é muito lenta, cara. Caguei no pau agora. Sentei na mandioca agora. Ah, eu não consigo subir, cara. Como que eu jogo com um nurse no mapa desse que eu não consigo, pelo menos, ir para o segundo andar? Ó. Eu vi, hein. Correu para onde? Não vi, perdi. É sério? É sério que você vai ficar fazendo gerador comigo olhando para você? Corre, cara. Não, não dá, mano. A nurse é muito lenta e não é para mim, não. Olha só. Ai. Ai, que dor. Não, eu passei por ele. Ai, não soltou. Não, não desiste, não. Pelo amor de Deus. Por que vocês foram fazer eu jogar de nurse, cara? Olha essa merda. Estou jogando que nem uma batata. Não dá, não dá. Eu não vou conseguir matar ninguém. Eu já tô... Eu já sei, já. Eu já aceitei, já. Ah! Na minha cara, ô. Esses caras não têm noção. Esses caras fazem gerador na minha boca, mano. Ah, pelo amor de Deus, né? Um pouco de respeito. Vamos ter um pouco de respeito, né? Ah, é sacanagem, né? É sacanagem um gerador desse. É sacanagem um gerador desse, cara. Ah, acabou já. Nossa, olha aí. Os três aqui, que nem barato. Pelo menos eu vou conseguir enganchar dois aqui. É, eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Olha, olha onde tá o outro portão ainda. Ai, soltou ele, cara. Abriu o portão? Ah, não. Vem cá, vem. Você vai ser enganchado de novo. Não vai morrer porque alguém vai salvar você, mas... Eu vou dar uma campeiradinha nele, mano. Eu não quero ser tão humilhado assim, vai. Deixa eu ver se ninguém veio. Ó. Não caiu, cara. Não. Ah, o C vai morrer. Nossa, esses caras conseguiram se condenar completamente. Deixa eu matar esse daqui. Portão aberto. Sacrificaram todo mundo pra salvar um maluquinho. É, agora o negócio é ficar indo de gancho em gancho. Não caiu, cara. Ai, no pai. Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Você não vai embora! Você não vai embora! Se eu conseguir matar todos eles... Vai ser uma sacanagem! Vai acabar o tempo! Vai acabar o tempo! O outro neguinho não vai fugir! Vão todos morrer! Vai acabar o tempo! Acabou o tempo! Não acredito! Não acredito! Os caras condenaram a própria partida... Pra salvar um cara! Até perdi a câmera! Os caras condenaram a própria partida pra salvar um cara! Que essa foi uma das piores partidas que eu joguei de Nerds! Nossa senhora! Nossa, ainda bem que eu tava gravando isso! Pelo amor de Deus! Nossa senhora! Mangiando patterns! Cuminary Passage! Olá! 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 Legenda Adriana Zanotto